Essas são peças que eu acabei de adquirir no brechó e eu achei bem interessante essas peças e vamos fazer uma mescla, uma mistura, né? De peças que eu já tenho com essas aqui que eu adquiri no brechó. Então, o vídeo de hoje é de lookinho. Primeiro look. Aqui eu tô usando um short em crepe. Essa blusa foi a que eu adquiri no brechó. Também ela é em crepe. E eu acho que ficou um conjunto bem arrumadinho. Dá pra sair à noite, dá pra sair à tarde. O que não falta é a opção, né? Agora vamos pro look 2. Aqui tá bem mais despojado, né? Aqui é um lookinho pra tarde. Agora vamos pro look 3. Lembra da sandália? Pois é, gente. Coloquei ela aqui nos acessórios. E esse look, eu acho que foi o que eu mais gostei. Bem despojado, minha cara. Minha cara. Look 4. Gente, eu tô impactada com esse cardigan. Olha o detalhe. Foi isso que me fez adquirir essa peça. Aí, como estamos no mês de São João, eu coloquei um conjuntinho xadrez. Fiz amarração, né? No cardigan. Aí essa saia, ela é ótima porque ela é de elástico, ela não aperta. Então, show. Look 5. Gente, olha a pessoa arrumadinha aí. Pois é. Essa foi a peça, a blusa, né? Que eu adquiri no brechó. E ela combinou, casou com a calça que eu comprei na Renner. Gente, eu tô executiva. E o último e não menos importante, look 6. Gente, eu tô apaixonada nesse cardigan também. É lindo, né? Olha o detalhe do meu cinto. Eu que fiz. E esses foram os looks com peças que eu adquiri do brechó. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.